Oi pessoal, eu sou o professor Strauss Michalski e estou aqui para convidar você para vir estudar aqui com a gente, fazer o curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Esse curso é um curso IAD subsequente, então ele é à distância e para alunos que já finalizaram o ensino médio. Então caso você esteja procurando aí um curso para fazer, pode ser uma opção para você. Ele vem na ideia de ensinar vocês a programação, então vocês vão aprender a fazer programas para computador. Dentro do curso vocês vão aprender para fazer programas para computador desktop, notebook, para sites, criar sites web e para celular também. Então aqui dentro vocês vão aprender a linguagem, como que o computador funciona e como que você pode escrever um programa, um software para ser executado no computador. O curso tem duração de um ano e meio com alguns encontros presenciais, só que eu já venho avisar para vocês que esses encontros presenciais são transmitidos remotamente, de forma online. Então quem não puder participar, se deslocar até o polo para poder participar desse encontro presencialmente, ele pode assistir ele de forma remota. E eles também vão ser gravados e disponibilizados para quem não puder participar sincronamente no horário que ele estiver sendo executado. A maioria das atividades do curso vão acontecer no período noturno ou no sábado, mas como eu falei, eles ficam disponíveis para vocês acompanharem depois. E aí vocês têm a liberdade de organizar a semana de estudo de vocês, de acordo com o que vocês possam, de acordo com a disponibilidade de horário de vocês. Então vocês têm essa liberdade aí de estudar no horário que mais lhe convém, né, organizando aí com o trabalho e com as outras atividades do dia a dia aí. Tá certo? Então eu acho que era isso, vim aqui apresentar um pouquinho do curso e um pouco de como ele funciona. Espero que vocês gostem e venham aqui ser nossos alunos, tá certo? Um abraço, até mais, tchau, tchau!